Fala rapaziada do canal, é dia em criadores do preto Essa semana eu estava no sítio e apareceu esse casalzinho de Siriema na beira da casa lá e eu resolvi filmar Sempre tem, sempre tem um, dois, três casais lá em volta lá Canta muito bonito, é um show quando eles estão cantando E pra gente é muito bom porque eles comem muita cobra O que eles achar de cobra eles comem Ou mata, escorpião, roedor, gafanhoto, enfim É uma ave de muita valia na beira da propriedade Os ovos, o ninho dela faz em árvore baixinha, de uma pequena altura Sempre uma árvore tem que ter um galho que caiba aos ovos Ou no chão, eu nunca vi não, mas eu morro de curiosidade de ver O ninho delas Elas estão sempre por lá, choca e cria aí, mas a gente nunca vê o ninho Beleza? Tá aí uma curiosidade, só pra informar É... Pra quem nunca viu Casal de Siriema, tá aí Valeu, um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau